Quando chega esta época do ano, o paranaense já sabe, é hora de pinhão. Começou ontem a chegar para nós aqui no mercado. Começou a esfriar, começou a pôr mangueira e fora, tem que comer pinhão. Cada um prepara de um jeito diferente, mas todo mundo aproveita. Eu adoro cozido na panela de pressão mesmo e assim a gente vai comendo. A venda e a comercialização do pinhão no Paraná foram liberadas desde o dia 1º de abril. A data é estipulada pelo IAP para garantir a maturação das pinhas e favorecer a preservação da espécie. A portaria também proíbe a venda das pinhas ainda verdes em qualquer data. O Instituto fiscaliza os comerciantes e recebe denúncias de irregularidades. Quem não respeitar a legislação pode ser punido. Ela é autuada e ela pode ser multada até 300 reais por saca de 60 quilos. E ainda vai responder por crime ambiental perante o Ministério Público. Para entender por que é tão importante evitar a colheita dos pinhões antes do tempo, nós fomos conversar com o professor Flávio Zanetti, especialista em araucária e pesquisador da Universidade Federal do Paraná. Primeiro, se eu esperar que caia o pinhão, parte dele caia porque está maduro, me facilita a regeneração daquela variedade. O segundo é a qualidade do pinhão. Para o consumidor não se compara um pinhão maduro com um pinhão verde, porque é uma questão diretamente ligada ao amido. O amido transformado, o amido do pinhão maduro tem um sabor. É como comer uma banana verde e uma banana madura. E o terceiro, e que é bastante grave, que colhendo uma pinha verde, o pinhão branquela, ele pode desenvolver fungos pelo alto teor de umidade que ele tem. E esses fungos poderão ser patogênicos, poderão ser fungos tóxicos para o ser humano. Identificar os pinhões verdes é fácil. Quando colhidos, eles são bem branquinhos. Após alguns dias, adquirem a cor marrom, mas ficam cheios de manchinhas. Isso quer dizer que eles não estão próprios para o consumo. Veja, aqui estão os pinhões. No entanto, se eles ficarem aqui uma meia hora, a luz, eles já mudarão de cor. Eles ficam marrons, eles escurecem. No entanto, este será um pinhão que nos próximos dias, ele estará todo manchado. Para preservar a continuidade da araucária, o professor organizou um concurso. Quem encontrar uma pinha com mais de 5 quilos, pode levá-la para a universidade até o dia 25 de abril. Os donos das três maiores pinhas vão ser premiados com mudas de araucária. O objetivo é identificar matrizes como a que produziu estes pinhões, enormes, e assim criar mudas delas. Nós localizaremos esta matriz, esta pinheira, iremos lá nos próximos anos, continuaremos buscando as sementes para multiplicá-las, para distribuí-las, e ao mesmo tempo tirar material para cloná-las por meio da enxetia. Obrigado. 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 Obrigado.